E aí galera ligada no mundo dos games, tudo beleza? Aqui quem fala é o Camargo, galera estamos aqui de volta em The Hunter Call of the Wild, galera E hoje estou aqui pra conversar uma sériezinha aqui, né, como tava na moda aí a busca pelo Great One Eu vou começar a minha busca aqui também, né galera? Como eu disse vai ser uma sériezinha, então espero que vocês curtam, né Vamos ver se a gente vai dar a sorte de encontrar o Great One aí, né, obviamente eu não tenho muita prática igual o Mestre de Cris aí E a galera toda aí que joga esse jogo, mas vamos tentar, né, vamos ver o que vai dar Bom, estou aqui em Rancho Del Aronho, sei lá como que fala isso, bicho Enfim, é o rancho lá no México, né, tá aqui a bandeira E eu vou tá tentando encontrar o Great One por aqui Eu não joguei muito nesse mapa, galera, eu joguei um pouco, só fiz um vídeo Então eu vou ter que andar por aí e descobrir as paradas, né É, que beleza, então primeiro eu vou vir aqui, galera, eu vou marcar um ponto aqui já Pra gente vir nessa parte aqui, pra gente começar a nossa caçada, beleza? Então eu já vou me deixando aquele like, compartilha, se inscreve no canal e ative o sininho pra Oxi E ative o sininho das notificações pra não perder nenhum conteúdo E bora que bora, não se esqueça de comentar também o que vocês acharam, beleza? Então, simbora Ah, galera, lembrando que eu tô aqui só com a 7mm, não sei se... Não lembro se eu tenho outra arma, eu sei que tem a... Eu sei que tem mais armas aí que é boa pra caçar, né, o viado de cauda branca Mas eu não lembro se eu tenho elas Então a única que eu tenho que eu sei que derruba Que... Eu sei que é boa pra caçar o viado de cauda branca É a 7mm, tá? Então eu tô com ela aqui Como eu disse, eu não manjo muito do jogo Mas eu tô tentando aí, vamos ver o que que dá Eu acho que também a soloquinha é boa nisso Mas eu não trouxe aqui, talvez eu pegue ela na barraca E... Se não me engano, o horário bom pra caçar aqui é das 8 às 11 e meia Se não me engano, se eu bem me lembro do que o Cris me falou Me falou não, falou no vídeo, no caso, aí eu vi, né? E então é... Eu vou tá indo lá, agora são... 8 e 6 da manhã Então a gente tá meio que no horário aí Tamo a 600 metros do local Então vamos lá, vamos que vamos, beleza? Então, simbora! Beleza, galera Cheguei aqui perto, coloquei uma barraca aqui Peguei a Soloquim Que ela é boa também Ela é da classe 3 a 7 Então dá pra derrubar um viado de cauda branca também Eu já ouvi chamado de viado de cauda branca aqui Um chamado de acasalamento Já tô chegando perto aqui Eu vou deixar aquela barraquinha ali Depois eu vou ali naquela torre pra desbloquear o lugar É... Vamos ver o que vai dar, cara A Soloquim é boa, porque ela tem mais tiro, então, né? Vamos ver aqui Olha o Lalo ali, ó Deixa eu ver que horas são 8.56 Tá no horário ainda Então vamos lá Ó Eita caramba, velho Será que eles tão vindo aqui agora, velho? Será que eu consigo descer aqui? Eu vou esperar um pouco pra cá, galera Eu vou descer Tentar descer ali Eu vou esperar Aqui, ó Vamos montar ele Beleza Não é pra entrar e tirar da estrutura, né, mano? Já ferrei o negócio aqui É... Mas eu vou posicionar a estrutura ali Acho que daqui a pouco sai essa pressão de caça Vamos recolher ele aqui Tá aí, ó Fechou demais Perfeito Subi de nível aí, ó Aí sim, cara Bom, galera Achei um bando de viado De casa branca Ali na frente Tem um macho lá Olha lá, ó Trivial nível 2 Tem outro lá pra trás Mas não dá pra ver O que que é Se eu achei meu macho Será que eu tento a sorte daqui? Hum... Tentou a fêmea Lá de trás Não dá pra ver o que que é Se é um macho Caraca, velho Cadê? Queria ver aquele outro lá, ó Lá de trás Eu vou tentar a sorte desse macho aí Acho que já passou o horário deles saírem Vamos ver, vamos ver, vamos ver Caiu Beleza Deixa eu ver que elas são 10h53 Não passou o horário ainda, velho Hum... Será que vai vir mais? Queria saber se... Ó Olha lá Olha Hum... Cadê esse menino? Onde ele tá? Aqui não vai alcançar o chamariz? Será que pra cá alcança o outro que tá pra cá? Vamos ver Eu só tenho esse chamariz por enquanto, Lernos Não é tão bom, mas é o que temos Vamos ver se ele vai vir pra cá Depois eu recolho aquilo que eu abati Vamos ver aqui Tem uma casinha, ó Tá Ok Vamos ver se ele vai voltar pra cá Galera Cadê? Olha lá Uh... Tem mais um lá, galera Vamos lá Eita Priula Aquele que Changou pra cá Não tá... Não apareceu ainda Uh... Olha lá, galera Hum... Tinha mais lá, cara É uma fêmea Deixa eu ver pra cá Não tem nada Isso aqui é pra lá só mesmo, viu Tem um caído lá Bom, vamos recolpar São fêmeas Tem outro macho lá Tá atrás da fêmea Será que consigo pegar, velho? Deixa eu ver quantos metros ele tá Hum... Tá atrás da fêmea, cara Vamos tentar a sorte, vai Caiu, eu acho, hein Caiu Bom, vamos lá Vamos lá Pegar os... Os bichos Hoje não foi um dia de Great One, hein Mas... Fizemos uma boa caça Vamos lá recolher eles Eu vou deixar essa cadeirinha aqui Aí outro dia Que horas são agora? São... 11h14 Tá quase na hora de terminar já Vamos terminar nossa caça por aqui É... Outro dia eu... Eu pego outra cadeirinha E coloco em outro lado pra ver, né E já deixei uma barraquinha aqui perto Agora vamos ver se a gente consegue em outro lado Vem, cachorro Foi mal O cachorro, ele... Avisa, gente Oh, esqueci... Esqueci alguma coisa aqui, ó Ai, caraca Vamos lá pegar os abastos, galera Tá, tá aqui o raço Que eu atingi o outro lá, ó Ficando um bom tiro Atingi o órgão vital Só pelo órgão vital Tá vendo aqui, ó Ah... Zona de bebida descoberta Olha aí, ó Velha de calda branca Às oito às onze e meia Isso aí mesmo Que o Cris falou, velho Show Legal, ó Os tiros foram Foi bom aqui, ó Caraca Tem mais um ali Aí sim, ó Vamos ver a raça aqui Só pra, né Acelerar mesmo Não sei se isso aqui é da XP Mas, enfim Vamos pegar aqui, ó Um bom tiro Ouro, ó Foi bom, cara Busco pro bom direito Sim, ó Ó o bichão aqui, ó Bonito Esse frio é meio curto Mas tá valendo Beleza Vamos pegar o outro ali Será que aquele outro Que eu atirei lá Do outro lado Caiu, velho Esse aqui caiu bem Perto aqui da Na pedra Olha Olha, esse aqui era grande Caramba Bonitão Aqui, ó Caramba Vou até tirar um print Aqui Bonitão Show Da hora, velho Vamos ver Vamos ver Vamos ver se eu peguei o outro lá Não achamos Ó, tá ali Ele, ó Morreu sim Não tiveram Achamos o É óbvio, né A chave é a primeira E assim é muito cagado, né Tá aqui Ele aqui Olha, ó Show Bonito também Da hora Foram Um Dois Três Quatro Cinco Acho que foram todos Galera Show Acho que foram todos Sim Olha aí, ó Então é isso, galera Primeiro aí Primeiro vídeo aí Em busca do Great One Concluído aí É Achamos uns veados De cauda branca Mas, né Enfim Conseguimos uma caçada boa Vamos continuar aí Tentando encontrar O famoso Great One Né, velho Então Espero que vocês tenham curtido Se curtido Deixa aquele like Compartilha Se inscreve no canal Ative o sininho Nas notificações Pra não perder nenhum conteúdo Beleza E não se esqueça de comentar O que vocês acharam Beleza Então É isso aí Valeu Falou E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho